Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Falaram mal de mim pra você Tantas coisas Tantas coisas que não eram verdades E eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém lhe falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas Todas as provas de amor eu lhe dou Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes O amor vai crescer O amor vai crescer O amor é gostoso contigo O amor é gostoso contigo Até parece que estou no espaço Voando para o céu azul O infinito E é gostoso viver desse jeito Eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos Em muitas cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu olhar muito lindo me avisa Não aceito outra em meu espaço Eu respondo olhando em seus olhos Eu espero que seja eterno O amor e a paixão minha e dela E nas manhãs quando o sol despertar Tem outras cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento abraço E o seu amor Existem momentos na vida Existem momentos na vida Existem momentos na vida E lembram-nos até morrer E lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança E lembram-nos até morrer De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei 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 Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois uma carta Nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei Vendo alvorecer Molhado Com frio da chuva Com flores Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pinhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho canto Já não faço mais ser nada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com frio da chuva Com flores Pra lhe oferecer Os ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pinhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Menester do sol Choro Além de alvorecer Molhesprise O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, foi bom. O que eu fiz, 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 o que eu O que eu fiz com ele foi bom